A paz de Deus aí a todos. Tudo bem com vocês, pessoal? Gente, vamos aqui para mais uma aulinha abençoada, tá certo? Hoje vai ser hibisco, mais uma aula da apostila. Deixa eu pegar aqui. Já vou preparando sempre um potinho de água, um pano para secar, tá? Um pano velho. E já vão compartilhando, tá certo? Compartilha, curte, comenta. Hoje eu decidi pintar com cores frias, tá certo? Com cores frias. Então, já vou pegando aqui, vou vendo, gente. Olha bem, a escolha da tinta, tá? A escolha da tinta é muito importante. Tudo na pintura, né? Importante, desde a escolha do gráfico. Boa noite aí a todos. Desde a escolha do gráfico, tá? O gráfico bem claro. Deixa eu posicionar aqui. Tá dando para ver bem. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Para ver melhor, tá? Pronto. Acho que está dando para ver bem. Então, vamos lá, tá bom? Ó, é muito importante o ponto de partida, né? Que você vai pintar a escolha do gráfico. Ah, eu quero pintar esse hibisco. Peguei o hibisco. Coloquei aqui. Que seja riscos, né? Um risco claro, com clareza, bem definido. Porque quem está iniciando, o gráfico influencia muito. Essa questão do gráfico. Porque quando você pega um gráfico que você não sabe onde termina, não sabe onde inicia, né? Você fica um pouco voado. E às vezes você se atrapalha não pela pintura, e sim pela clareza do gráfico. Outra coisa, né? É você decidir. Ter o planejamento do que você vai querer ali. Antes de iniciar. Igual uma casa. Ah, eu quero fazer a casa desse jeito. Vai ser tantos quartos. Então, na pintura, para quem está iniciando, isso influencia. Uma dica que eu dou, muito importante, tá? Que fique bem clara. Essa aula vai ficar bem esclarecida aí, para quem está começando. É da apostila, tá, gente? Da apostila cheirinho de mãe. A apostila desse mês, agora mês 5. A gente vai pintar todas elas, tá? Eu vou mostrar já já. Deixa eu só concluir aqui a fala. A gente vai pintar todas elas. Então, gente, como eu estava dizendo. Eu quero fugir um pouquinho das cores quentes. Que são rosa, né? Vermelho. O pitaya vai para as cores quentes. Olha, essas cores assim, amarelo. Eu não quero. Eu quero ir agora fazer uma cor fria. Então, eu vou para o lilás, para o violeta. E eu quero esse hibisco azul. Eu peguei aqui azul mar. Um azulzinho calmo. Né? Uma cor fria. Que só de você olhar já sabe que é fria. Então, aqui eu já sei a cor que eu quero para a base. Tá? O que é a base, professor? É a cor que a gente vai preencher o hibisco. Então, eu já sei que eu vou fazer ele azul. E aí, gente, eu tenho de ter o que agora? Uma cor mais acima, mais escura. E uma cor mais fraca. Então, eu peguei aqui, ó. Outro azul mais forte, ó. Vocês vão perceber. Deixa eu abrir a tampa para que vocês entendam. Não fique dúvida. Obrigado a todos que estão compartilhando aí nos grupos de pintura. Ó. Tá vendo, gente? Ó. Peguei um azul mais... Acho que dá para ver daí. Não dá? Tá vendo? Peguei um azul mais fraco. E aqui uma sorte. Professor, mas aí eu ainda tenho de ter uma luz. Eu posso pegar um azul bem mais clarinho, ó. Um azul soft. Ou azul bebê. Ou até mesmo o próprio branco. Né? Ó. Ó. Olha aí. Se não combina, ó. Se não casou. Meio, que é a base que eu vou preencher. A sombra e a luz. Dá certíssimo essa combinação. Vamos fazer com ela. Para vocês verem que vai dar super certo. Entenderam aí? Entenderam? Deixa eu mostrar, gente. Gente, esse mês. Mês das mães. A gente está pintando a apostila cheirinho de mãe. Que é uma apostila que eu fiz com florezinhas fáceis. Que remete às nossas mães. Né? Que é uma palavra muito forte. A palavra mãe, para mim, é sinônimo de tudo. Tá, gente? Vocês sabem o apreço que eu tenho pela minha. E por todas vocês aí. Que eu sei que são grandes mães. E algumas é igual a minha, que é mãe e pai ao mesmo tempo. É que Deus abençoe a todos. Desde já, tá? É amanhã o dia. Mas desde já eu parabenizo a todas vocês, guerreiras. Que Deus abençoe. Ó. Vamos pintar essa. Tá vendo? Já vai no tamanho certo, gente. Ó. Tá? Minha apostila, ela é em PDF. Mas já é no tamanho real. Então é essa aqui. Ó. Tem lírio. Que coisa ali, esse lírio vai ficar uma belezura. Eu quero ele bem forte, gente. Uma cor bem forte. Tem lírio, gente. Tem essas aqui, ó. Essas lindas flores. Que eu esqueço o nome dela. Não sei o que trombeta a gente chama aqui. Ó. Lírio. Cacho de lírio lindo. Ela vem desgráfico. Esse aqui também. Então, gente. Remete muito a... Porque a minha mãe ama flores. Então, pra mim, eu acho que toda mãe gosta de flores. Remete muito. Essa já pintando. A gente já pintou. Né? Tá lá no meu canal. Ó. Olha que linda, gente. Então é uns gráficozinhos bem... Bem mimoso. Bem desenhado. Bem simplificado pra quem vai pintar. Tá? Ó. Todo tipo de flores. Tá? E é a apostila completa, gente. Tá 10 reais. As demais apostilas. Eu tenho 40 tipos de apostila. Tá apenas 7,99 na promoção. Essa tá 10 reais. Quem quiser, gente. Chama aí nesse zap. Eu tenho um zap agora exclusivo pra apostila. Pra facilitar pra vocês o atendimento. Né? Além daquele meu. Eu tenho esse agora. Que eu botei. Só pra atender vocês melhor. Ó. Tá vendo? DDD de Alagoas. E tá aí o zap. E já vamos lá. Pra não ficar muito cansativo. Pituar. Né? Oi, dona Irene. É só chamar no zap. Tá? Adiciona aí o zap. Diz. Eu quero a apostila. Cheirinho de mãe. Que é a nova apostila. Que a gente vai pintar toda ela. Esse mês. Então, vamos lá. A gente vai pintar a cor fria. Então, eu vou pegar um verdinho, ó. Verdinho bebê. Pra gente fazer o quê? Um leve essumado. Ó. Um leve essumado. Venho aqui. Ó. Circulando. Tá vendo? O pituar, gente. Se trabalha circular. Tá? Ó. Então, eu venho. Circulando. Olha aí. Circulando. Bem calmo, gente. Ele vai ficar calminho, tá? Ó. Um verdezinho só para destacar um pouquinho o fundo da pintura. Certo? Aqui. Qual tecido é esse, professor? Que tecido é esse? Oxford. Tá bom? Ó. Boa noite, gente. A todos. Gente, sim. Eu ia fazer. Só rapidinho aqui. Enquanto a gente vai preenchendo aqui. Eu ia fazer a live. Eu marquei para 12 e meia. Tá? Mas aí eu fui lavar a roupa. E eu lavo na mão. Aí fui lavar. Coloquei umas de molho. Por isso eu não fiz. Tá? À tarde. Tá bom? Aí eu deixei para fazer agora à noite. Olha lá. E aí, gente. Vamos. Para a folha. Essa folha, gente. Eu vou pegar o verde bandeira. Eu vou fazer ela só com verde bandeira e verde bebê. Vou combinar também dois tons de verde. Um tom mais forte e um tom mais fraco. Pego o pincel número 12 ou número 14. Tá? Número 12 ou número 14. Ó. Tinta na ponta do pincel. Pego aqui, ó. Vou abrir aqui. E a gente vai fazer aquela folha simples. Depois eu vou ensinar uma aula só de folhas mais complexa para vocês, ó. E vou jogando para cima. Eu não estou usando diluente nem clareador. Tá bom? Ó. Se eu faço esse lado dessa folha, para mim não errar o lado dessa, eu já vou para ela. Tá bom? Ó. E eu venho. Pego aqui e vou jogando para cima. Tá bom? Ó. Vou e venho jogando. Tá certo? Aí agora eu vou de cima para baixo. Olha lá. Tinta na ponta. E eu venho. Biquinho da folha. E aí você vai seguir. Se você quiser ela com vírgulas, você só sai fazendo vírgulas, ó. Uma. Duas. Tinta na ponta. Três. Ó. E esvarre. Para dentro. Olha aí. Que linda, né? Já está ficando uma belezura. Uma folha simples que todo mundo consegue fazer. Biquinho. Tá? E aí você puxa as vírgulas. Se você não quer fazer essas vírgulas, quer com ela reta, só é vir. Descer reto. Né? Enverga aqui, ó. Finaliza ali. E joga excesso para dentro. Varrendo aqui, ó. Para dentro. Vai varrendo. Essa parte que ficou em branco, a gente vai usar agora o verde bebê. Tá bom? Gente, obrigado a todos que estão compartilhando. Nessa é a segunda aula da apostila. Cheirinho de mãe. A gente vai pintar ela toda. Tá? Esse mês das mães. Vamos pintar toda essa apostila. Com esses riscos de flores maravilhosas. Ó. Verde bebê. Verde bebê. Tinta na ponta. E eu venho. Tinta na ponta. Ó. Venho aqui. E puxo. Para cima. Vou aqui. E jogo para dentro. No meio. Jogo para fora. Agora, gente, vamos para o preenchimento. Tá bom? Vamos preencher. E... Só um segundo, gente. Pronto. Vamos lá. Azul, má. Tá bom? Tá bom? Eu pego aqui o azul, má. E vou... Preencher aqui a minha flor. Ó. Vou preencher ela, tá? Não precisa clareador. Não precisa clareador. Vou preencher aqui pra cima. Preencher do normal, tá, gente? Se você não tiver o má... É, você pode usar outro tom de azul. Azul celeste. Tá? Ó. Preencho. Essas pontinhas não tem nada que fique um pouquinho branco. Olha aqui, ó. Tá vendo? Agora, gente, qual o próximo passo? Agora é o passo mais difícil. Por isso que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Que é a parte da sombra, gente. Amém, gente. Deus abençoe. Pessoal, tá amando essa apostila. Né? Que benção. Vocês gostaram bastante. Essa apostila cheirinha de manha. Muitas flores diferentes. Gente, a gente já tá pintando a segunda aula, tá bom? Ó. Que é esse aqui, ó. Ó. É esse gráfico aqui. Ó. Já tá no tamanho real. É o tamanho que eu pinto, tá bom? Ó. Que linda. E aí, gente, eu vou pegar aqui o meu azul. Peguei um azul mais escuro que esse para a sombra. Que foi o azul cerúleo. Pode ser o azul turquesa também. E aí, gente, você vai fazer a sombra, ó. Primeiro faz a profundidade daqui. Ó. Profundidade. Tá vendo? Fiz essa profundidade. E aí, gente, você vem embaixo das linhas, ó. Embaixo das linhas. Ó. Por baixo da linha. E pega um pedaço da pétala. Embaixo da linha. E pega um pedaço da pétala. Ó. Embaixo da linha. Ó. Tá vendo aqui, ó. Que tem uma pétala, ó. Que passa por cima da outra. Então, você vem embaixo da linha. E passa a sombra. Tá, ó. Só passa assim, gente. Depois você conserta. Ó. Eu venho aqui. Tá certo? E aí, vamos agora com o excesso. Esse excesso eu vou varrer para dentro, ó. Tá? Ó. Varrer para dentro. Ó. Não tem segredo. Ó. Essa aqui, como ficou sem, né. Que ela está um pouquinho por cima das duas. A gente dá também uma mesclada nela, gente. Tá? Para ela não ficar. A mais aqui no meio, ó. Para ela não ficar também sem um pouquinho. Ó. E olha aí. Tá vendo? Vocês entenderam que essa tinta mais escura, essa sombra, é o que dá profundidade? É o que diz o que está por baixo do que está por cima. Entenderam? Entenderam? Então, é isso. E agora, a gente precisa de uma cor mais clarinha. Professor, eu posso ir com o branco? Pode. Caso você queira ir com o branco, pode. Mas você pode também pegar um azul mais claro. Ó. Vou pegar aqui o azul soft. Obrigado, gente, que compartilhou. Deus abençoe. Ó. Um azul mais claro. O pessoal que está perguntando qual o valor da apostila, gente, é R$10, tá? A apostila, cheirinho de mãe, que são 10 páginas. Ó. E aqui agora, vamos lá. Pego aqui e venho, jogo para dentro. Como esse lado já tem um pedaço de sombra, eu não vou passar a luz na sombra. Então, eu venho só uma parte e jogo para dentro. Tá certo? Tinta na ponta. Ó. E eu vou jogando para dentro. Ó. Jogo para dentro. Pego aqui um pouquinho e faço aqui, ó, a boquinha dela, né? Para puxar aqui o pístolo. E aí, gente, a gente vai só contornar agora ela. Bem simples, né, gente? Uma coisa simples assim. Explicaçãozinha. Eu procuro sempre simplificar, ó. Venho aqui, tinta na ponta do pincel. Ó. Ó. E jogo para dentro. Venho aqui e jogo para dentro. Tinta na ponta. Pego aqui e jogo para dentro. Pego aqui e jogo para dentro. Olha aí o nosso hibisco, gente. Que simples. Não é simples? Não é uma florzinha simples? Né? Eu procuro sempre simplificar. E agora o pístolo. Aí, tá. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui um verde pântano. Um verde pântano. Ó. Verdinho pântano. Ó. E vou... Puxar ele. Tá? E aí a gente pega amarelo. Cabo do pincel. Ó. E faz a pontinha... Do hibisco. Tá vendo? Aí se você... Ó. Já terminou aí. Se caso você queira botar arabescos. Né? Puxar alguns arabescozinhos. Vocês puxam aí. E aí, gente. O que vocês acharam? Gostaram mais de tons frio? Ficou toda fria, né? Um verdinho frio. E o azul frio. Ou mais de cores quentes. Vocês gostaram? Quem gostou? Compartilha bastante, tá, gente? Que Deus abençoe aí a todos. Fica todos na santa paz de Deus.